As Pai da Paz Jesus para você, para a sua casa, para a sua família. Hoje é dia 1º de novembro, rapidinho né, estamos aqui para mais um devocional em vídeo. E hoje o nosso tema é o maior presente. O maior presente que a gente pode ter, que a gente pode oferecer. O texto está lá em 1 Coríntios capítulo 1 verso 4, que diz assim, Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por ele em Cristo Jesus. A gente gosta de receber presente né, e todo mundo gosta. Me lembro do casamento, no ano do meu filho, quantos presentes nós recebemos. É muito legal dar presente, receber presente, é muito bacana. Mas a pergunta que fica é, qual é o maior presente que a gente pode oferecer a alguém? E qual é a maior alegria que a gente pode ter na nossa vida? O maior presente que a gente pode oferecer a alguém é Jesus. Se elas vão querer ou não, isso é uma outra história, mas o maior presente que a gente pode oferecer é Cristo Jesus. Uma pessoa que ama a sua família, que ama as pessoas que estão ao seu redor, que ama seus amigos, ela apresenta o melhor para elas. Eu nunca vi alguém, de maneira sincera, oferecer algo ruim. Por exemplo, você comprou um telefone, um telefone muito bom, aí você está gostando do telefone. A primeira coisa que você fala, olha, aí é alguém que você ama, que você gosta, você fala assim, olha, meu telefone está ruim, o que eu faço? Pessoal, eu comprei esse telefone aqui, é muito bom, se fosse você eu comprar. Um carro, da mesma forma, um alimento, olha, compra essa marca que é muito boa. Então a gente sempre oferece para as pessoas o melhor presente, o melhor para elas a gente oferece. Por que não oferecer Cristo? Por que não oferecer Jesus? Então é importante que a gente tenha isso no coração, de que o que eu posso oferecer para as pessoas? Jesus. O melhor que você pode oferecer é Jesus. Porque a maior alegria que a gente pode ter é alguém encontrar Jesus. Ter a sua vida transformada por Jesus. Essa deve ser a nossa maior alegria. Então, em relação a isso, eu preciso oferecer esse presente para as pessoas. Eu preciso oferecer essa saída para as pessoas. Tem muita gente que hoje só vê a morte como saída. E Jesus é aquele que tem a vida, e vida é abundância. Então, precisamos oferecer para as pessoas a saída, a vida. Precisamos oferecer o que nós temos de melhor. O que é que nós temos de melhor? Jesus. E aí, ao oferecer o que nós temos de melhor, a pessoa aceitando o melhor de nós, nós vamos ter a nossa maior alegria, que é ver alguém se entregando a Jesus. Por isso a oração de Paulo, né? Sempre dou graças a Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por ele em Cristo Jesus. Então, pela graça, Paulo sempre dá, é grato a Deus pela vida da igreja em Corinto. Por eles terem recebido, alcançado essa graça. Então, é importante. O que você tem de melhor para oferecer o que você tem de melhor para oferecer a Cristo. Qual a maior alegria que você pode ter em relação às pessoas que estão à sua volta? Elas receberem e se entregarem a Jesus. Amém? Esqueça a palavra para você. E não se esqueça de nos ajudar aqui no canal, se inscrevendo, comentando, curtindo, compartilhando, para que mais pessoas sejam alcançadas. Obrigado a você que tem nos acompanhado aqui. Deus se abençoe. Fique na paz. Obrigado.